Todas as entradas do prédio da Eletrobras no centro-sul da capital foram bloqueadas por servidores que atuam na capital e no interior. A categoria se reuniu para impedir uma assembleia marcada para esta quarta-feira, que teria como pauta a privatização da estatal. Nossa mobilização para barrar, para que não aconteça essa assembleia. Porque se acontecer a assembleia, ela é um requisito para a privatização. Após a realização da assembleia, as ações vão autorizar o governo a colocar a CEPISA no leilão, na venda. E nós questionamos também o valor. A CEPISA é uma empresa que está avaliada em mais de 5 bilhões de reais e está sendo colocada à venda por 50 mil. Ela tem uma função social que é elevar a energia para todos. O sindicato, que representa a categoria, tenta barrar na justiça a audiência que acabou em pancadaria no dia 28 de fevereiro. E que também tratou do processo de privatização da Eletrobras. Nós estamos contestando a validade dessa assembleia, que foi feita de forma unilateral. Não houve a participação da sociedade pionista na audiência pública do dia 28 lá no CDN. Atualmente, a Eletrobras conta com 2.080 servidores, que avaliam os prejuízos caso a empresa seja privatizada. A empresa privatizada vai aumentar a tarifa de energia. E aquelas pessoas que moram mais distante ainda não vão conseguir nem ter energia nas suas residências. Passava de 5 horas da tarde e nenhum acionista havia comparecido ao prédio da empresa para participar da assembleia. Os servidores dizem que pretendem continuar impedindo a entrada deles. E não ficar aqui vigilante até quando necessário for. Onde está tudo bem? É... E... Obrigado.